A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 20 versículos 17 a 28 Naquele tempo enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à parte durante a caminhada, disse-lhes Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo Mas o terceiro dia ressuscitará A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda Jesus então respondeu, lhes não sabeis o que estáis pedindo, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos Então Jesus lhes disse, de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda Meu pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais ele os preparou Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos Jesus porém chamou-os e disse, vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem Entre vós não deverá ser assim Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo Pois o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos Conhecemos numerosos casos de pessoas que querem encontrar influências para conquistar postos, cargos, posições, privilégios na sociedade Entendemos até a atitude dessa mãe que quer o melhor para os filhos E Jesus faz a pergunta fundamental Se eles estão dispostos a enfrentar tudo aquilo que viria a acontecer A resposta deles é positiva No entanto, nosso Senhor coloca as pessoas no seu lugar certo Segui-lo, ser seu discípulo Não significa ir atrás de posições Seguir Jesus não significa desejar privilégios Encontrar formas para dominar sobre os outros Durante essa semana, estamos aprendendo muito Aprendemos as atitudes correspondentes a uma vida cristã equilibrada Serena, feita de escolhas corretas Que nos levem exatamente a experimentar a felicidade da comunhão com Deus e com o nosso próximo É palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto